É o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão É o DJ Metralha, o moleque é fenomenal Oooo piranhos, eu tô louco de balao Já aqui soube o pamente eu vou te dá so empurradão Oooo piranhos, eu tô louco de balao Deixa meu pau não subir muito forte pra minha mente Eu te boto a porra toda sacudiram fortemente Eu te boto a porra toda sacudindo fortemente Vou empurrando tudo nela muito mal de baseado Vou empurrando tudo nela muito mal de baseado Vapapu, vapapu, bapu, bate a buceta no saco Vapapu, vapapu, bate a buceta no saco Vavapo, vavapo, vapo, bate a buceta no saco Pela vavapo, vavapo, bate a buceta no saco Que caralho toma toma, se eu tô ruim fico pior, muito coisa e de maconha Que caralho toma toma, se eu tô ruim fico pior, muito coisa e de maconha Quer caralho, toma, toma, quer caralho, toma, toma Se eu tô ruim, fico pior, muito coisa de maconha É o DJ metade, o moleque é fenomenal Fight, 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 fight